Cintura Fina, participação especial, Edson Lima, gatinha manhosa. Será que tem alguém que acredita em mim? E assim, meu bem, evite o fim. Fim. Vamos prosseguir dia a dia. Quem dará mais força no meu caminho? Onde viverei, será que estarei bem? Nesse mundo enorme de solidão. Ou me esquecerei, os sonhos lindos que já partilhamos. Onde vocês tiveram, vou me chamar. Eu te seguirei. Sabe, amor, todos se foram e eu, não sei em que, como te chamarei. Então, como fazer você me seguir, se eu não posso te ver, nem você? Diga, diga como prosseguir. O mundo não pertence a mim. Sendo tanta falta, como te dar, que eu estar juntinho. Quem dará mais força no meu coração, mas ninguém pode me ver. Onde viverei, mesmo junto de mim? Será que estarei bem? Onde viverei, mesmo junto de mim? Onde viverei, mesmo junto de mim? Obrigada, Edson Lima, pela sua participação no nosso CD. Obrigado a vocês da Banda Cintura Fina, por me convidar para essa participação. Para mim, é um prazer muito grande. Como prosseguir, me diz, me diz, me diz, me diz, me diz. Vamos prosseguir, me diz, me diz Vamos prosseguir